E onde a gente tá aqui ó, de novo, adivinha, a gente tá aqui pra encher essa boia de limão aqui, importado da Austrália, da Austrália galera, olha de qualquer lugar, beleza, beleza, chegamos aqui, pra encher a bomba né, é, que a gente não é louco de encher isso daqui, na boca, não ia demorar um tempo, tá bem, tudo bom, pega aqui ó, cadê aí, 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 cadê aí Vou fazer uma pequena incisão, bom, cuidadoso Beleza, temos aqui a bomba, a bomba não, tá bom, vem Tá aqui Aqui ó, um buraquito Pra gente encher Vou pegar aqui e botar ele pra fora Virei Agora a gente pega aqui a mangueirola Mangueirola da mirola Beleza Pronto Vou ir a encher A gente guarda aqui Mangueiro Agora vou levar lá pra piscina Vamos lá Ver se boia mesmo Então vamos lá, estamos aqui Ninguém vai lá pra ver se boia mesmo Vamos fazer mais coisa Antes de se molhar Então esse foi o vídeo Like pra ver Tchau